Música Todo mundo já ouviu falar de Corrente do Bem, mas também existe a Corrente da Dança. Um grupo de bailarinas de barretos faz vaquinha online para conseguir participar de um festival que acontece na Argentina. Tem um nível muito legal, a gente percebe que tem trabalhos muito bons e por estar na sua 25ª edição, o conceito é fantástico. E para a gente já ter vaga nesse festival é muito gratificante, é sinal que a gente está fazendo um trabalho bom e que a gente está no caminho certo. Em 2018, o Estúdio de Dança Marcelo Benevides se classificou para esse festival de dança que acontece na Argentina. Durante cinco dias, as bailarinas barretenses competem com profissionais de diversos países. Música Então tem solo de balé, tem trio de dança contemporânea, conjunto de jazz, conjunto de sapateado. São cinco dias de evento e cada dia é uma modalidade específica. Então sempre vai ter um jurado da área, um jurado que vai jogar só balé e ele avalia técnica, criatividade do trabalho, composição coreográfica, cada um dentro da sua modalidade. Os ensaios estão a todo vapor. No total, 23 bailarinas se preparam para o festival. A responsabilidade é grande. Os corações estão ansiosos. Porque são meninas muito jovens, com responsabilidade muito grande e tem as pequenas também. Então assim, trazer o troféu para casa é muito bacana, é muito legal, mas a experiência de viver isso, eu acho que vai ser muito mais legal, muito mais emocionante mesmo. Então assim, foco disciplina, ensaio. Para o professor e empresário, as jovens bailarinas são vencedoras. A certeza é que Barretos irá representar o país com perfeição aos passos e movimentos das jovens talentosas. É o trabalho nosso, da nossa terra, são todos bailarinos da cidade. Projetar o nome da cidade para fora, para a gente é muito legal. Projetar o nome da cidade para fora, para a gente é muito legal. Projetar o nome da cidade para fora, para a gente é muito legal. Projetar o nome da cidade para fora. Projetar o nome da cidade para fora, para a gente é muito legal.